Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Felipe Mello, muito obrigado por estar aqui assistindo os nossos conteúdos você vai conferir hoje uma entrevista com o nosso querido Natanzinho lá no CTN de São Paulo Fala galera, eu sou o Felipe Mello, estou aqui ao lado dele, Natanzinho, diretamente de Sobral, seja bem-vindo a São Paulo Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui fazendo parte dessa festa tão linda, junto com dois artistas que eu sou fã e também é lá do Nordeste, Mário Fernandes e Zé Baqueiro, e hoje eu tenho certeza que a gente vai fazer uma festa muito linda para vocês Falar Natanzinho é um sucesso, a música está explorada, o repertório sempre está atualizado, não tem como não parar Com certeza, sempre está atualizando, que eu sou um cara que tem muita energia, então a galera do show pede, eu vou lá atrás, tento fazer, troca essa energia que é boa demais E é claro que a gente está vindo com muita música boa, um projeto muito massa, além de Morena, que já está aí na banca da galera, sentada desapegada também que a gente lançou agora, ainda vem muito projeto massa para esse ano, que a galera vai conferir demais 2021, 2020 foi um ano de pandemia, mas um ano que também proporcionou muita coisa aos artistas, né? Com certeza, para mim eu acho que foi uma coisa mais forte, né? Porque tipo, antes eu sempre tentei, tentava a música, nada dava certo, eu disse, pô, entrou a pandemia, agora o que não vai dar? E foi onde muitas portas se abriram, onde a gente se voltou totalmente para o digital e onde as coisas aconteceram Então, foi um ano que teve muita dor, muita perca, mas eu chorei com essas percas, mas não podia reclamar Porque Deus me abençoou, me trazendo para a música e fazendo com que eu mostrasse esse meu lado da música para outras pessoas E também o meu lado pessoal, então isso tudo virou aquela bola de neve e hoje em dia a gente só está crescendo, 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 crescendo Graças a Deus Ah, então é isso aí, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que te acompanha O pessoal pede aqui, seu trabalho é um gofo, seu trabalho é um gofo Gente, um abraço para vocês, um cheiro no coração, um nadazinho Acompanha sempre a gente e ó, muito, muito, muito obrigado Cada um de vocês que está sempre aqui pertinho de nós O cheiro! O que você sabe que tem um gofo? A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Obrigado.